Fundada pelo empresário vianense José Natário em 1970, quem vive em Viana de Castelo ou quem visita a cidade, habituou-se a passar pela pastelaria Zé Natário, um ponto de paragem obrigatório, principalmente em épocas festivas. Um dos doces mais procurados nesta época do ano é o pão de ló. A Viana TV foi conhecer o processo de fabrico de uma iguaria que sai às centenas por estes dias. Ora bem, o segredo, isto não há grandes segredos. O básico do pão de ló são os ingredientes mais básicos da pastelaria, é o açúcar, a farinha, a gema, o ovo e basicamente é isso, tudo batido, tudo em conjunto e depois pronto, vai a cozer e sai o nosso fantástico pão de ló. O que é que difere o pão de ló da pastelaria Zé Natário que das outras pastelarias? Ora bem, o que difere será a parte de ser uma receita muito antiga, é feito da forma tradicional e penso que é isso e o grande segredo será mesmo esse até. E as pessoas continuam agarradas à tradição de comer o pão bom? Sim, cada vez mais, acho que as pessoas procuram muito tradicional e pronto, sim, é sempre um produto que tem muita saída aqui no Zé Natário. O convite para a mesa de Páscoa é tentador. Além do pão de ló, tudo isto que está nesta mesa é tudo muito requisitado. Além das especialidades que nós temos durante todo o ano, eu apresento aqui as coisas típicas da Páscoa mais procuradas. Pão de ló, os nossos maçapães, que é de abêndola e açúcar, o nosso bolo de gêmeo mais conhecido por bolos da Páscoa, o sortido, que é uma variedade, já está quentinha preparada, para o sortido ser sempre igual para qualquer pessoa. A nossa torta de viana, que é uma torta que está certificada, que é muito procurada, a queixada doce de ovos. Depois, um doce mais rico, que é o chamado doce de ovos, também está assim, apresentado em tabuleirinhos de meio-dil, preparados, só não há escolha, está preparada, é assim que vai. Depois, o nosso excelente do bolo folhado, que é procurado durante todo o ano. Pronto, é muito apreciado, muito procurado, muito apreciado e nós temos durante todo o ano. Mas esta mesa que eu disse é específica para as coisas da Páscoa. A pastelaria Zé Natário cresceu e mantém-se na Rivalta, graças à confiança dos clientes, angariada ao longo de muitos anos. Por isso, os seus desejos são ordens. Satisfazer qualquer pedido que nos seja feito, ir de encontro à ideia que o cliente traz e nós deitá-lo satisfazer e fazer tudo pelo melhor. Tudo com qualidade, tudo com o mínimo tempo de fabrico possível, para as pessoas terem as caras satisfeitas. Sempre na posse da família, ao longo destas mais de quatro décadas, a responsabilidade da proprietária e colaboradores é diária. Tenho uma responsabilidade, quero continuar este nome, este nome que meu pai, com muito esforço e com muito gosto, satisfez um sonho que ele tinha, que era ter uma pastelaria, porque meu pai era pasteleiro. E começámos por pouquinho, pouquinhas coisas e, pronto, neste momento, estamos neste ponto de ter pessoas de nos conhecerem, de reconhecimento da parte dos clientes, o qual me dá muita satisfação e faz-me superar muitos problemas que aparecem. A satisfação dos clientes, para mim, conta muito e empenho 100%. Profissionalismo, receitas com história e o amor em bem servir os clientes são os ingredientes certos para manter o sucesso. Aproveito esta oportunidade também para desejar a todos os nossos clientes, amigos, uma feliz Páscoa. Estamos sempre ao dispor deles. Fico muito feliz por fazer esta reportagem e que chegue a muita gente para que os meus desejos de uma Páscoa feliz sejam aceitos por todos, com todo o coração. E estamos aqui todo o ano ao dispor dos clientes, que venham sempre. Fundada a 31 de janeiro de 1970, a Pastelaria Zenatário é fruto da vontade que José Natário tinha há vários anos em ter a sua própria confeitaria, pastelaria com fabrico próprio. Dispondo de um grupo de colaboradores de grande profissionalismo, a Pastelaria Zenatário é uma empresa de referência no panorama econômico da região. A Pastelaria Zenatário, 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 a Pastelaria Zen